Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Numa cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por vocês Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Chorar Chorar Sofrer Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por você Proque Proque Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Entrar no teu coração Para que Solidão Deixe Jesus Cristo entrar No teu coração No teu coração